Vale a pena, vale a pena. 9 minutos na minha live, rende 1 hora de canteudo. Que pariu! Esse é meu. Aí, ó. Falei. Olha essa criança aqui, ó. Quero ver se vai prejudicar mesmo. Vou prejudicar. Olha essa criança. Mano, aqui vem... Vem o chifre do capeta aqui, ó. Vixe! Só doenta a corna aqui. Diabo, diabo. É diabo. Ó. Aí, ó. É o bagulho de corna aqui que é o chifre. O quê? Porra, Lani. Que coincidência da desgraça. Mas é um crânio. Isso aqui é o quê? É um SBT? É um SBT. É um SBT. Desculpa. Drando pra amanhã. Desenvolvimento. Vão comprar. Só a Spentrave ali, mano. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mano, o cara é nesta. Vão comprar, me ajuda aí, Ju. O cara é nesta. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda aí também, ô Lud. Vão comprar essa porra. Papo reto? Papo reto? Vão comprar, vão botar. É meu. Vou digitar. Então tá bom, vou digitar. Não importa o preço. Não importa o preço. Não importa o preço. Mano, é o seguinte. Ah, que vídeo beleza, a gente tá pagando. Eu não vi outro, beleza? Esse esquece, ó. Alguém escorregou o praia. 750. É meu. 750. Caralho, 750 conto? É nosso, caralho. Ô, rato. É nosso, porra. Olha só. 750 tá dada? Tá dada. Olha o desconto dele aqui, ó. Nossa, que senha. Nossa, velho. Nossa, velho. Tá aí, ó. Olha o descontão aí, ó. Meu Deus. Caralho, velho. Caralho, velho. Aí sim, porra. Humilde. Estourei. Rato borrachudo. 50% de desconto. 375. Nossa, mano. Caralho, sou de graça, Maria. Vem com chifre, pendrive, o jogo. PC, PC. PC. Vem com a porra bunda. Kit corno completo, filho. Kit corno completo. PC, PC. Só deixa aí. Não leva a porra da casa, não. Ficou bom, hein, Raquel. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, vamos ver. Ficou bom aí, ô gorducho. Porra, estouramos. Ficou bom? Estouramos, caralho. Kit corno. Acho que deu bom aí, hein, rato. Deu bom, deu bom. Caralho, 50% de desconto, mané. É louco. Tirando, tirando essa... Alguém escorregou. É, tirando o jefinho aí, tá tudo certo. Fala, jefinho. Jefinho estourando no diablo. Alimentando a boca há um ano. TMJ. Deu bom, deu bom. Tão junto. Deu bom, os caras gostam. Mas, mano, live de fim de mês, hein? Me respeita, cara. Vocês acham que vocês esperam essa live por quê? Não, isso aí se fosse... Ó, galera. Eu tinha levado já. DJ, DJ. Mano. Deixa eu contar um segredo pra vocês, ó. Aprende o lance do dedinho aqui, ó. Treina, beleza? Treina. DJ, DJ. Por exemplo. Tem uns caras que treinam o dedinho também. Vamos, vamos lá. Ó. Guitarreiro, você falou? É do Wii. É guitarreiro. É do Wii. Tem criança acordada ainda. É isso, é isso. É do Wii. É do Wii. Ui, ui. Mano. Cem reais isso aqui, vai. Porra, tá ba... Cem reais, cem reais. Ah, peguei. 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 Meu Deus, olha o Gil, velho. Cem reais, eu falei que ia enganar alguém, o Gilberto. Obrigado, Gilberto. Sai do louco. Uma coisa, se devolver. É, se devolver é banido, hein, Gilberto. Marca aí cem reais. Cem reais, você é maluco. Ô, chat, dá um levante na minha boca aí. O que é que é esse negócio aqui, pelo amor de Deus? Nossa, ainda dá um joia. Tem o jogo junto ainda. Obrigado, hein, Gilberto. Sai do louco. Vou pôr. Sertanete. Ah, pô. Vou pedir uns espetinhos aqui, velho. Vou pedir uns espetinhos aqui. Pô, na boa, eu tô com saudade de comer mais coxinha do Jeff. Lacrado. Neo Geo Mini, lacrado. Ô, rato, você tem esse? Será que o rato tem esse? Pô, esse eu não tenho não, né? Essa porra é cara pra caralho. De mil e cinquenta. Pô, já tá barato, hein? Novecentos. Não, eu não, mano. Aqui você tem um AS, velho. Novecentos. Mas se você tem um AS, você pode ter um desse, pô. Lacradinho, Neo Geo Mini, lacradinho. Novecentos. Agora, ó. Esse preço aí mesmo. Quem viu a live... Não é, não. Viu eu mostrar esse Nintendinho aqui, similar. Beleza? Eu não vou ligar ele. Porque se não vender... Cinquenta e oito dólares, mano. ...eu vai guardar ele pra mim. Nintendinho clone... Aqui no Brasil os bagulhos são muito caros, velho. ...os o mesmo sistema do Nintendo original. Esse é similar, de quinhentos e cinquenta por quinhentos. Nossa, mano, é real, hein? E o original, de mil e cinquenta por novecentos. É que, mano, não adianta. Quinhentos ou novecentos. Não tem nem o que o tiozão fazer, entendeu? O bagulho vem muito caro pra cá, velho. Na live eu falei, ó. Se você colocar um perto do outro, você sabe qual que é o clonezinho, ó. As caixas e tal. Ô, Bruno. Puta, quem levou foi o Marcos isso. Ô, Marcos. Quando você ligar, você vai ver que não existe arrependimento algum nesse daqui, mano. Esse similar. Eu queria muito achar esse aqui pra mim comprar. Então, quinhentos. Vamos lá. Tem um mega. Tem um mega. Ah, isso é aquela caixa de madeira, né? Da hora pra caralho. Caralho, o tudo de jogo de show que tem ali, velho. Caralho. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. O maluco fez o muro de Berlim de jogo, mano. Alguém no mega? É muito jogo, velho. Caralho. O muro era da China, pô. Caralho, mano. É muito jogo, velho. Ninguém? Qual que é o valor que ele falou? Falou. Depois vai aumentar. Só posso dizer isso. Eu já tenho, já. Mas qual o valor que ele falou? É um... Controle vermelho. Controle vermelho. Controle da machina, mano. Ah. Mas vem cá, o controle vermelho não tem a capinha vermelha, não? Cabos. Cabos. Eu tenho controle vermelho. Mas a capinha? Como é que é a capinha da pilha? A capinha atrás dele, da pilha, é vermelha. Ali tá preto. Ih, mano. A capinha da pilha é vermelha? Ali é. É, pô. Ali tá preto. Eu vou tirar... Não, ali é preto, mas tem certeza que é vermelho? Tem, eu tenho um desse. Aí. Aí, pistola, né? Porque onde é que eu vou arranjar uma porra dessa vermelha? Não acho. Não acho, mano. Ah, tampa preta. Ele é... É vermelho aquilo ali, não é? A tampa do memória card. É preta. O videogame tá idêntico. É isso. Funcionando. É. É isso. É isso. Atinga e tchonga essa porra aí. Vou passar. Nem tem um jogo. Vou passar. Ah, não. Olha lá. É preto. Falando merda aí, Dujo. Ah, o que é preto? A tampa do memória card. A tampa do memória card é preta. A tampa do controle da pilha não é. Eu só não peguei por causa dessa porra. Ah, isso aqui ainda é placa Jaster, né? Não, mas você não falou que o controle tá com a tampa preta? Preta. Então é pouco. É impossível achar essa porra, mano. Boa, Alonso Fernando! Eu tenho dois, eu tenho dois controles dele. Um com a tampa preta e um com a tampa vermelha. Eu tive que comprar outro. Wagner já vem com 3RL? Ele pode vir com 3RL, mas a loja tá garantia de 3 meses, beleza? Então fica tranquilo. E ah, o meu, o meu, que tá na minha casa, eu provo, é um Elite branco, desde quando eu tenho, nunca apresentou defeito, há mais de 6 anos. Obrigado. Eu também. Pior que eu tenho lá um também, eu tenho um aqui que nunca chorou. Depois que eu fui o Space, você assumiu, filho? EG? Nós. Ó. Eu quero a caixa, mano, é desse videogame aí, velho. Vocês sabem, vocês sabem, o quanto eu falo de verdade aqui, certo? A caixa é desse daí pra botar no meu. Esse item só vai ser mostrado uma vez, não vendeu, vai pra minha coleção. Não adianta pedir depois, não saiu. Acorda aí, ô rato. Não vendeu. Vai pra minha coleção, eu tô falando sério. Beleza? Ó. Pode tirar. Puta que pariu. Mas ele vai pedir muito caro, mano. Essa porra tá muito cara aqui. É isso, é o R-stop, gente. É isso. Tá ligado, os caras nem vendem. Eu pagaria 5 pau nele, na boa. É um ONS de 1 Tera. Sem medo. Eu não vou pagar isso, porque eu tô com a chama pra pegar baratinho. Pro Tomyossi não tem muita diferença, só que... Pro Tomyossi não tem. Pega o Gil, pega, pega Gil. Pega Gil, pega Gil. Não. Pega Gil, pega Gil. Pega Gil. Chat, bota aí. Pega Gil. Pega Gil. Pega Gil. Pega Gil. Pega Gil. Pega Gil. Nem sei o que é. Nem sei o que é, mas pega Gil. Parece preto, mas é roxo. Nossa, esse controle é muito bonito, velho. Pega Gil. 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 Eu vou pegar a distância, eu vou pegar a distância. Não é pra digitar no chat do tiozão, não, gente. Número pegar Gil. É roxo, tá? Pega Gil. É roxo. É roxo. Beleza. Gil, só tem uma coisa pra dizer pra você, mano. Pega Gil. Pega Gil. Pega Gil. Só pra informação, eu não tenho um ONI S ainda. Cinco conto, Gil. Não vai ter, não? Pega Gil, pega Gil, pega Gil. Ele é meio camaleão, dependendo de onde pega a luz. Pega Gil. Tá com saláriozinho bom agora, caralho. Pega Gil. Descamação, pega Gil, tá nas redes sociais já. Tá trend topic, hein. Trend topic, pega Gil. Eu vou ter que pedir aumento pro meu chefe, cara. Eu vou pedir aumento pro chefe, porra nenhuma. Vou, vou. Não vai não. Não vai não. Vocês vão ter. E aí... São bom, cara. Ele vai liberar. Ele vai ficar hoje na live e amanhã na loja. Beleza? Pode ser que domingo vocês vejam ele na minha vida. Gente, na moralzinha mesmo, não digita... Não digita o nosso meme lá na live do Tiozão, não. Atrapalha o rolê lá, mano. Depois, vocês consultam o preço. Pega Gil. Apão reto mesmo. Tem meme. Mas chorem lágrimas de sangue. Caralho, Gil. Gil. Pega 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 Gil. Tu falou que até 5 pegava. Tu falou que até 5 pegava. Não, 5 e meio. Se for 5, vai. Vai tomando seu cú, mano. Não, chega lá e dá uma choradinha e paga 5. Não, 5 e meio não dá, velho. Tem que pedir aumento pro chefe. Aí vai ter que pedir aumento pro chefe. Não vai pedir aumento pro chefe, nada. Vou. Esse. Tio, paga feliz, irmão. Que da outra vez eu deixei passar por falta de grana. Ah, bora. Tavam vendendo isso aí por 9 e quanto, rapaz. Eu nem sei o que é. Que console é esse, mano? É o console do Xbox do Fortnite. Ai, ai, ai. Tá valendo isso tudo por quê, gente? A chance de vocês é amanhã. Mano, é um absurdo. Esse videogame. É caro mesmo. Porque é raro, pô. Tá raro. Só saiu na Europa, se eu não me engano. Ou nos Estados Unidos, o negócio assim. Europa não, é Canadá. 5 e meio no ONS, tá, pessoal? De verdade, eu acho mesmo. 5 e meio é muito caro. Ah, é um ONS preto. Não, ele é roxo. Não, ele é roxo. Ele é lindo, mano. Ah, é roxo. Ele é muito bonito, seu povo. Obrigado por não terem comprado. Pô, Gil, pega, Gil. Pega, Gil. Pega, Gil. O Gil falou que pagava até 5. Fácil. Fala, galera. Não, 5 ia, mas 5 era meu limite, cara. O Gil falou que paga 5, então eu vou digitar aqui. Ó. Isso aqui, ó. Mano, 1,600 eu não quero mais saber. Pega, Gil. 1,600 o Fete aqui, ó. De repente, tá mais de 5, Fete. 5k. Não paga mesmo. Vou lá. 5k eu pego, velho. Tu pega, ó. Não vai querer me queimar, não, hein. Se você vai ser amanhã pegando essa porra aqui na prateleira, eu vou dar um rodo nisso. Tô fudido. O Gil falou que paga 5 por causa do Fortnite. Tira. Ó o rapa, se liga. Ô, Gil. Deixa eu até pôr seu áudio pra ouvir se ele tá lá. Pera aí. Aí, ó. O Gil, o Gil. Pega, Gil. Pega, Gil. Pega, Gil. Ô, Gil. 5k. Pega, Gil. O segundo, Gil. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Agora, até agora, Gil. Tá. Pega, Gil. Pega, Gil. O que ele falou? Eu não sei. Travou, travou. Hã? Travou. Fica sem. Travou. Fica sem, show. Travou. Dois e meio. Dois e meio. Porra, eu não... Deixa eu vender videogame de verdade, mano. Deixa eu vender videogame de verdade. Sabe o que você diz aqui. Vamo lá. Porra. Porra, ele chamou, hein. Vamo lá. Caralho. Ó, vamos ser honestos aqui. Primeiro eu vou mostrar o preço. Dois duzentos e cinquenta. Ai, meu pai. Tá no preço, não tá? Não sei mais, não entendo nada do 3DO. Alguém rei escorregou o Prime. Não tem beço. Fala, nego. Dezesseis meses. Eu sou pirado no outro 3DO de gaveta. É adulto, cara. Bê-se é o de criança. Caralho, esse jogo é muito da hora. Tem samurai piratinha. Ah, piratinha. Piratinha, piratinha. E tinha outro jogo piratinha aqui que eu não lembro qual é. Beleza. Gags original, Not for Receio. Pega, Ju. Beleza. Ah, bora. O leitor tá digníssimo. Eu sou pirado no... Ah, tio. Olha. Um 3DO. O Thiago Montaigne já confirmou. Ele já confirmou ali. Thiago. É 2K, beleza? Esse ponto tá aqui, mano. Eu até ia terminar, você já confirmou. Então, 2K. Não é nem 2,250. É 2K, irmão. Pô, eu queria tá com dinheiro pra você ir comprando. Confirma ou desiste, Montaigne. Só pra ter certeza. É, só pra ter certeza. Só pra ter certeza. Tchau. Obrigado.